Olá, crianças! Olá, família! Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Rosemary e hoje eu vou estar ajudando vocês a fazer atividade. Na atividade de hoje, nós iremos conhecer o girassol. O girassol é essa plantinha aqui, que tem a cor amarela. E a professora vai ensinar para vocês o passo a passo de como fazer. Vamos lá, então? Aqui eu já deixei meu girassol pintado de amarelo. E vocês vão fazer igual. Depois, passa a cola dentro do dedinho indicador, dentro do miolinho do girassol. Em seguida, vocês irão colar o chamate dentro desse miolinho, em cima da cola. Até preencher todo o miolinho do girassol. Com a tinta guache verde, usando o pincel ou o dedinho indicador, vocês irão pintar a folha, o cabinho do girassol e a graminha. Vamos caprichar nessa atividade. Não esqueça de mandar foto da atividade para a professora. Na terça-feira, vocês assistirão uma historinha muito legal, o vestidinho amarelo. Após vocês assistirem o vídeo, vocês responderão umas perguntinhas para a professora. Aguardo o registro de vocês. Na quarta-feira, é a atividade da abelhinha Juju. A abelhinha Juju precisa chegar até as flores. Vamos ajudar ela? Vamos ajudar a abelhinha Juju a chegar nas flores. Vocês irão molhar o dedinho indicador na tinta guache amarela e passar por todo o caminho até a Juju chegar na flor. Faça com calma, com muita atenção e capriche na atividade. Não esqueça de mandar foto para a professora. Na quinta-feira, vocês irão assistir o vídeo, a Juju e a cor amarela. Após vocês assistirem o vídeo, vocês irão responder uma perguntinha para a professora. Qual era a cor da abelhinha? E qual era o nome dela? Será que vocês irão aceitar? Quero um vídeo com a resposta de vocês, hein? Na sexta-feira, vocês irão escolher ou um chapéu, ou uma camiseta, ou um lacinho, ou algum objeto que vocês tenham em casa na cor amarela. E vão tirar uma foto bem bonita, igual a Juju, e vai mandar para a professora. Tá bom? Um beijo, um ótimo final de semana para vocês. Tchau, tchau!